Bom pessoal, o vídeo é um pouco diferente hoje aqui no canal, onde nós vamos falar a respeito de livros. Eu não tinha feito até então nenhuma resenha sobre nenhum título específico, mas como a questão do filme Invocação do Mal, ele teve um grande sucesso no meio do ano, aqui no Fato Notícias e também lá no meu outro canal onde eu falo só a respeito de cinema, que é o Cinebobagens e Videotapas, e principalmente a questão do Fantasma de Enfield, que eu tive um vídeo hiper, ultra, mega acessado, eu decidi trazer aqui também o livro, Arquivos Sobrenaturais, é de Lorraine Warren, Demonologistas. Na verdade ele foi lançado logo no início do mês de novembro, mas estava um precinho um pouquinho salgado até então, em torno de R$45, R$50, e eu falei, eu vou esperar um pouquinho, Black Friday, acabei comprando ele por R$20, acho que foi R$19,90, alguma coisa assim, e fiz a leitura dele em uma semana e pouquinho, para poder estar comentando com vocês aqui. Bom, o livro ele foi escrito por Gerald Bruttle, um escritor americano, já há alguns anos atrás, e aqui no Brasil eles decidiram aproveitar toda essa hype das produções do James Wan, para estar trazendo para cá, dentro da editora Darkside, que ela já é muito famosa, inclusive já traz vários fãs e colecionadores, pois é uma editora especializada em livros de terror. Você pode achar facilmente aí, pelo Amazon, pelo próprio Submarino, onde eu comprei, hoje, com o precinho normal aí, baixou um pouquinho, deve estar R$35, R$38, mais ou menos, um livro traz poucas ilustrações, a capa é muito bonita, como vocês podem acompanhar, e falando a respeito do conteúdo, traz sim as principais façanhas do casal de demonologistas Ed e Lorraine Warren, através de uma linguagem que eu creio que se você já tiver aí, mais ou menos, os seus 13, 14 anos, você vai conseguir ler de boa, sem esbarrar em nenhuma vírgula e se perder ao meio de todo o conteúdo. Necessariamente não me causou medo, mas talvez é porque eu já estudei muito, já fiz até vários vídeos aqui no canal, falando sobre Ed e Lorraine Warren. Então, para mim, não tinha nada de novo, absolutamente nada, nesse livro do que eu já não tenha visto antes aqui na internet. Os detalhes são um pouquinho mais esmiossados, mas se você é fã da franquia e, principalmente, já se propôs a assistir os meus vídeos aqui, onde eu falo muito, né? Eu fiz um especial, inclusive, entre agosto e setembro, falando sobre os principais casos investigados por eles, você não vai achar muita coisa diferente, não. Inclusive, o próprio Fantasma de Enfield está aqui também, como grande destaque na obra. Mas uma outra questão que eu achei muito bacana é que, paralelamente aos casos, você acaba tendo uma espécie de curso rápido, vamos classificar assim, de demonologia e a respeito de investigações paranormais. Pois é através dos detalhes que são narrados por Ed, Lorraine e Warren que você, por exemplo, vai distinguindo o que é um tipo de fantasma, o que é um tipo de outro fantasma, como que você pode saber se a sua casa pode estar, de fato, mal-assombrada, como uma pessoa pode estar sendo possuída. Então, eu achei muito divertido. Não que, particularmente, eu tenha interesse de sair por aí investigando mansões mal-assombradas. Eu não sei o que foi para o nosso quadro vídeo-mistério aqui, mesmo assim, a gente contar bem de longe, apenas resumindo os fatos. Mas é interessante você conseguir se interar através dessa proposta que o próprio escritor consegue passar para nós através dos textos e não deixando algo, assim, digamos que enjoativo. Ah, a gente vai ver só o Emmett Ville, o fantasma de Enfid e outras facetas mais. Não. A maneira que ele consegue esmiuçar a narrativa dos próprios demonologistas torna-se algo bastante interessante com que faça com que você se prenda bastante à leitura e não torne ela cansativa em aspecto algum. Bom, o livro tem cerca de 268 páginas que você vai ler de boa, como eu disse ainda há pouco para vocês. capa dura, volto a destacar, muito bonita, inclusive. Se eu fosse você, eu corria comprar. Não estou ganhando jabada Dark Side, inclusive eu comprei meu livro. Mas por que eu digo isso? Porque eu sei que eu tenho muitos fãs de Ed, Lauren e Warren aqui comigo no canal. Então, eu me apressaria para comprar pelo seguinte, porque eu creio que nesse estilo de capa, por exemplo, e nessa versão que foi lançada aqui no Brasil deve se encerrar logo, logo. E principalmente a partir do momento que cair um pouco a questão da hype do filme, talvez a editora tenha lá aquele tesão, né? Aquela vontade de estar fazendo aí uma terceira, quarta, quinta edição por aqui. E para quem é colecionador e dos bons, olha, vale a pena você ter aí Arquivos Sobrenaturais, Ed e Lauren e Warren, demonologistas. Está dado o recado, fiz o meu review aqui. Vou ver se eu trago alguns outros também a respeito de livros, pois eu tenho livro a dar com pau aqui que eu ganho para a gente poder ler, poder comentar o que falta às vezes é tempo, pessoal. Mas eu vou tentar encaixar direitinho, combinado? Então inscrevam-se no canal, não esqueçam de deixar o seu joinha e também participar aqui nos comentários comigo, combinado? Um grande abraço e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho